Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Waka Essa é a nossa série, a nossa campanha de Gear City WM Motors A maior indústria automobilística de todos os tempos Pelo menos a gente vai transformar ela dessa forma Vamos lá galera No último vídeo nós começamos a vender nosso primeiro Alphiton Criamos três revendedoras Uma nos Estados Unidos, uma em Londres e uma em Paris Além da nossa que temos em Zurique Nós estamos produzindo mais ou menos 167 unidades de veículo No último mês nós conseguimos vender 177 veículos O que é extraordinário, que é muito bom Nós estamos vendendo acima da nossa capacidade de produção Isso é muito bom mesmo galera Vamos dar uma olhada aqui pelas cidades Nós vendemos duas unidades aqui em Zurique Zurique não é um mercado muito bom Isso eu já sabia, por isso que eu fui procurar mercados em outros lugares Em Londres nós vendemos 127 unidades 10 unidades em Paris e 38 em Nova York Ou seja, o nosso principal mercado nesse momento é Londres Como nós, na verdade eu vou passar mais... Eu vou passar mais... Deixa eu dar uma olhada aqui nos reports Eu quero dar uma olhada em demanda de veículo Ok, essa é a demanda de carros nesses lugares Mas eu quero dar uma olhada aqui, por enquanto Que tipo de veículo faz sucesso aqui na Europa Sedãs, como que está? Acima da média O que é muito bom para a gente, certo? Além disso, na Norte América Nós também temos sedãs acima da média Para que eu... Eu acho que eu posso projetar mais um veículo galera Acho que eu vou fazer isso, tá? E eu vou projetar o veículo com o... Eu poderia projetar um novo chassis, na verdade Eu quero um carverly frame Você é picape, você é microcar Picape truck Isso aqui é microcar Isso aqui é compact car Eu gostaria de um cara Eu acho que de fato nós vamos ter que usar o FR aqui Ok, FR as nossas suspensões Por enquanto nós não podemos mudar muito Eu vou com essa aqui Porque ela é um pouquinho melhor que as outras Essa aqui ela tem um custo muito bom Durabilidade muito boa Mas essa aqui apesar da baixa durabilidade Tem um braking, um handling um pouco melhor Então vamos com ela, ok? Eu quero Primeiramente eu quero esse motor Eu quero essa gearbox Eu quero testar se esse motor vai caber E uma das coisas importantes aqui É que esse chassis Ele tem que ter um bom cargo no final Tá? Esse cargo aqui Ele tem que ser bom Aqui por exemplo ele não é Eu não me lembro exatamente O que que influencia no nosso cargo Se não me engano É de fato o tamanho Por aqui dá pra ver Quer ver? Estabilidade, ride comfort, performance, braking e durabilidade Não, development phase O que com certeza vai ser mínimo Dependability, strength, ride control, performance, maximum support engine Frame rate, frame rate, weight, track width Track Vai na pista Narrowed ou wider Que é isso? Increase the physical width of the chassis You increase the minimum body size It does increase cargo space Of the vehicle Ok Quanto maior o chassis Maior o peso Mas as vezes é necessário para aumentar o cargo size Ok Então o que que eu olhei? Foi o track? Foi o que? Foi o track? De fato Eu vou aumentar Colocar isso aqui até Por aqui assim Deixa eu dar uma olhada no protótipo O cargo ainda não está bom Holy crap Aqui a mesma coisa? Cargo size Aqui também é a mesma coisa Dá uma olhada Cargo tem um pouquinho de cargo Mas eu não quero ele tão grande assim Acho que assim e assim Seria melhor Um pouquinho mais de cargo Ok Porque sedãs, galera Sedãs precisa de cargo Basicamente é isso Tá bom? Frame rate Eu acho que esses aqui não Necessariamente Precisam Isso aqui não vai fazer diferença no cargo Ok Diminuir isso aqui ao máximo Diminuir isso Frame weight Aqui também é o máximo Length do engine Isso aqui também Ok Deixa eu dar uma olhada de novo Cargo Continua a mesma coisa Performance e o power não é tão legal Assim O que é ruim Tá Ele está reclamando do break Aqui 180 Ele está reclamando um pouquinho do break Que está aqui Breaking Eu quero um pouquinho melhor Deixa eu dar uma olhada Ainda não Mais ainda Não Não Na verdade Ele está reclamando Fuel consumption Essa Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo 687 Cada um desses Seria bem caro Na verdade Performance Talvez Ride Comfort Design Strength Os que nós podemos diminuir Tem aqui Ok Design Dependability Tem aqui Perfeito Developing Face Isso aqui vai demorar Quanto tempo? What is it? De 3 Vai demorar Vai terminar No dia 11 Se eu investir muito dinheiro Ou pode terminar Até no dia 3 Vamos colocar aqui Para terminar No dia 2 Acho que dia 2 No mês 2 Na verdade Perdoe-me galera Chama isso de dia Mês 2 Investi no 7 mil Ok Estabilidade Está ok Ride comfort Também está ok Vai ser um chassis Bem legal Isso aqui A performance Eu acho que eu nem posso Mexer muito O breaking É isso aqui Mesmo Legal E a durabilidade Nós podemos diminuir Um pouquinho Eu fico na dúvida Se eu devo Deixar esse O carro Ser um pouquinho Mais caro Mas com Overhaul Rating Melhor Qualidade do material Nós podemos até Aumentar Talvez O custo Aumenta bastante 192 193 Na verdade Vamos aumentar 200 Alguma coisa Qualidade dos componentes Também vamos aumentar Tecnologia Vamos ficar por aqui mesmo Talvez diminuir um pouquinho Tecnologia E técnicas de Manufaturação Vou deixar aqui no meio Deixa eu dar um view Aqui de novo É de fato A tendência A gente tem esse problema Mesmo A gente vai ter um problema No consumo de combustível Mas Ok Ok Poderia ser pior Certo O top speed Desse veículo Vai ser de 32 km por hora Menor do que O do Fitton O que é normal Mas eu acho que Eu vou fazer o design Disso aqui Primeiramente Eu quero o design Desse chassi Eu preciso desse chassi Para ter um bom cargo Isso aqui Ele vai ser o Mac Mac S É ser o MS1 Na verdade MS é porque é o Mac Que é o do chassi Que eu sempre chamo de Mac S de sedã E 1 Ok Legal Deixa eu dar uma olhada aqui Só para Lembrar se eu estou Na verdade eu estava chamando de CWM Holy crap Eu quero fazer um rename Disso aqui Consigo Ah Ok Vai ficar com MS mesmo O que eu estava chamando de A Gearbox eu estava chamando de Mac Ok Isso que dá galera MS1 Ok Sem problemas Vamos para o office Ah Eu só Olhar aqui de novo Quanto tempo Que eu não olhei 8 meses Perfeito Vamos rodar mais um mês 61 mil Tá bom Vendemos 134 unidades só Onde diminuiu Diminuiu muito em Londres E nós não alteramos o preço Certo Acho que não Não alteramos Ok Vamos rodar mais um mês 92 mil Vamos dar uma olhada Vendemos 153 unidades A gente está fazendo um pouquinho De estoque O que não é ruim galera Porque se em algum momento Nós precisarmos Produzir Tá Outros tipos de carro Nós temos um pouquinho de estoque Então É tranquilo Para a gente Então se eles Percirem Em Nova York Cai um pouquinho Londres cai um pouquinho O que daria para fazer Galera Que eu acho que vai subir Bastante Nossas vendas É o seguinte Nesse momento Só em Nova York É 1850 Em Londres É 1650 Vamos abaixar isso aqui Para 1580 Eu vou aplicar A todos Em Nova York Eu vou deixar Em 1680 Perfeito Vamos rolar Mais um mês Vamos dar uma olhada Como que isso vai ficar Ok A gente vendeu um pouquinho mais Legal Vamos dar uma olhada Para os modelos Se eles percirem Londres subiu bastante Nova York Não subiu quase nada E Nova York Não vale a pena Então Nova York Não vale a pena Vamos voltar Aqui em Nova York Zul Brands Londres Nova York Ok Aqui a gente vai voltar Para 1850 Vamos dar uma playa Aqui Perfeito E galera Agora eu quero Construir mais uma fábrica Mais uma fábrica Vai ser extremamente Importante aqui Para a gente Então vamos lá No mundo Tá Eu quero vir aqui Eu quero criar Uma fábrica Essa fábrica Eu quero pelo menos Duas linhas E eu quero Utilizar uma tecnologia De pelo menos 100 unidades Isso vai custar 844 Que é Que é Menos Do dinheiro Do que a gente tem Isso demora um pouquinho Você não cria Uma fábrica No mesmo momento Isso demora um pouquinho Isso vai demorar Até o mês 4 Até o mês 4 Ok Dia 1º do mês 4 De 1902 Eu não lembro Em que mês a gente está Mas perfeito Ok Vamos para cá Nós estamos Aqui Felizmente galera Meu íconezinho De gravação Fica bem nesse lugar Eu não consigo olhar Com a data de hoje Ah Vale Acho que aqui a gente consegue Está no mês 9 De 1901 Perfeito Deixa eu dar uma olhada Aqui no nosso departamento Chassis Daqui 5 meses Perfeito Eu vou começar A investir Um pouquinho De dinheiro De dinheiro Nos nossos Nos nossos Timos de pesquisa Primeiramente Para pesquisar Novas linhas De chassis Chassis Eu acho extremamente importante Então eu vou colocar 800 dólares Isso aqui é mensal Ou é mensal Ok 800 dólares Para o nosso Para o nosso Timos de chassis 800 dólares Para o nosso Timos de engine Gearbox Eu vou Com 800 dólares Também Agora Os tipos de veículos Eu vou Um pouquinho menos 500 dólares Para começar Vamos dar uma playa Legal Esses caras vão começar A pesquisar coisas Tentar descobrir coisas Para a gente Eu vou tentar Um pouquinho mais De marketing Galera Que eu acho que Talvez vale a pena Eu vou Com esporte Tá Eu vou Com tudo Ok Plexoal Deixa eu dar uma olhada Em Nova York Não Em Londres Holy crap Em Londres É muita coisa Espera aí Esporte aqui Em Londres É muita coisa Com a metade Disso aqui 5 mil Perfeito E além de esporte Vamos com eventos Também Em Londres Podemos ir com tudo Perfeito Bastante dinheiro Não sei se isso Vai ter um efeito Positivo Que a gente espera Vamos Rodar mais um mês O problema é que Agora a gente está Construindo Então não vai ter A gente não vai ter Um bom balanço No nosso marketing Vamos dar uma olhada Aqui Nos nossos reports Vamos dar uma olhada Se o marketing Está sendo muito bom Tá bom De newspapers Billboards E magazine É extraordinário Esportes e eventos A gente ainda não sabe Então Vamos rolar Um mês Legal Tivemos um lucro De 84 mil Quer dizer que a gente Vendeu bem Porque Nós estamos investindo Em outra Em outra fábrica Vamos dar uma olhada Vendemos 251 unidades Holy Crap O marketing Fez muito bem Para a gente Essa é a verdade Meu Deus 251 unidades Isso me faz querer Aumentar um pouquinho O preço Dos nossos carros Galera Vamos lá Vamos nos branches Eu vou aumentar Eu vou aumentar Isso aqui Para 1680 Eu vou dar Um apply to all Aqui em nova york Eu vou aumentar Para 1740 Ok Legal Só para ter uma ideia Por cidade Nós vendemos Muito mais em nova york Então lá Faz sentido Aumentar o preço Mas os outros lugares Não Então espera aí Galera Espera aí Espera aí Espera aí Branches Isso aqui Era 1580 Era isso Vamos com 1620 Todos os lugares Menos em nova york Em nova york Nós vamos com 1900 Pronto Apply Vou dar mais um mês Vamos dar uma olhada Ok Tivemos um pouquinho De prejuízo Mas nós vendemos tudo Vendemos tudo Não Só não vendemos Mais porque não tinha Basicamente isso Vendemos tudo Em Londres Holy crap Acho que Nós diminuímos o preço De mais em Londres Eu vou aumentar O preço Tá Eu vou para 1720 Mesmo Complexo Wow Nova york Eu vou deixar Com 1890 1890 Dólares Num carro Que Nos custa 1619 Dólares Para produzir Me parece Uma boa Coisa O problema É o transporte Aqui Na verdade O transporte Das unidades É 619 Dólares E o custo De manufaturação É 680 Dólares Então o total O custo total É 1313 Dólares Tá Total é isso Ok Então nós não estamos Ganhando tanto dinheiro Quanto queríamos em nova york Tá bom Em Londres Também nós temos Um custo de transporte Aqui Legal Em Paris O custo de transporte É a mesma coisa E aqui também Holy crap Em Zurich Nós temos Custo de transporte Custo por unidades 619 Custo de manufaturação 680 E o total Do custo de produção 1313 Todos os lugares É 1313 Porque eu setei Tudo como global Eu acho que faz sentido Isso Acho que faz sentido Galera Acho que faz sentido Ok Eu vou Vamos dar uma olhada Aqui Não temos nada Vou rodar mais um mês Tivemos um prejuízo gigantesco Não vendemos tudo Por que? Vamos dar uma olhada No sales per city Vemos bastante Nova york Que está ok Não vendemos quase Nossas vendas Em Londres Caiu bastante Mas tudo bem A gente está construindo Uma nova fábrica Que está em É É É de fato Esperado Galera Que as vendas Caiam um pouquinho GCM Award Que é tipo O prêmio dos carros Aqui Das fábricas Vamos abrir Vamos dar uma olhada Congratulações Chefe Nós ganhamos Os seguintes prêmios O melhor phyton Do mundo inteiro É o Black Knight O melhor phyton Da América do Norte É o Black Knight E o melhor phyton Da Europa Também é o Black Knight Legal Nós podemos ver Uma melhora Na nossa imagem Na moral E E E Holy crap Aqui O que o funcionário Está falando É Nós podemos ver Uma melhora Na imagem Na moral E Esperamos Melhores salários Também Um aumento De salário Vamos continuar Fazendo um grande Trabalho Legal Novos contratos Não me interessam Deixa eu dar uma olhada Aqui Viu Não Chassi É Na verdade Chassi sim Falta dois meses Para o nosso chassi Ficar pronto Nossa fábrica Lá em Nova York Como está Nossa fábrica Falta quanto tempo Eu não quero branch Eu quero Nossa fábrica Quatro meses ainda Muito tempo Muito tempo Muito tempo Quatro meses Quatro meses ainda Ok Deixa eu olhar Que dia que é hoje Hoje é dia 12 Com 12 de 1901 Então Vamos dar Não Eu preciso saltar De mês em mês Para olhar o profit O profit Para a gente Vai ser Vai ser Muito necessário Aqui 43 mil Tivemos um pouquinho De prejuízo Aqui Mas Nós tivemos Um New Component Design Legal Mais Nosso Researcher Opa Um novo tipo De veículo É isso Novo tipo De design Chamado Frame Ladder Frame Legal Nova ideia De dive train Chamado FF Foi desenvolvido Eles acreditam Que ele pode desenvolver Isso Nova ideia De cilindro Chamado Os 12 Foi desenvolvido Pelos nossos Pesquisadores Infelizmente Nosso Design Ainda Não Podem Não Domina Esse conceito Legal Uma ideia Uma nova ideia De indução Chamada Supercharger Foi desenvolvido Mas infelizmente Nós ainda Também Não podemos Utilizar Isso Ok Um novo tipo De veículo Dubbed Nas limusines Legal O mundo Está Estonteado Por um novo tipo De veículo Nós fizemos Nós fizemos A nossa pesquisa No MSU1 Legal E Folding What Ei voz Nós Folding Ah Uma nova Novo circuito Legal 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 Vamos no nosso departamento Por enquanto A gente ainda não vai financiar Uma equipe Para participar Dessas provas Porque Não temos dinheiro Essa é a verdade Eu quero Fazer o design Nosso chassi Está pronto Então nós vamos começar O design Holy crap Espera aí O overhaul Rating Desses chassis É 28 É muito bom Muito bom mesmo Ah No próximo episódio Galera A gente vai fazer O design Do nosso sedã Tá Nosso primeiro sedã E E é isso Acho que não tem Muito o que falar Aqui Eu agradeço Vocês terem me acompanhado Esse episódio inteiro Espero vê-los No próximo episódio E fica aquele abraço Do Waka Tchau Tchau